Temos aqui uma Volkswagen Kombi e eu vou mostrar aqui como é que faz para retirar, no caso, o banco da Kombi que ela não tem parafuso para tirar o banco do motorista, ele é só encaixado aqui no trilho e para montar ele encaixa da frente para trás e para tirar no caso, puxa a alavanca entre a lateral aqui e puxa o banco para frente, tem que puxar com muita força para o sistema de trava soltar desses vãozinhos aqui na lata vou mostrar aqui como é que fica, como é que fica aqui no banco, aqui ó, esse aqui é o banco da Kombi a gente pega e puxa essa alavanquinha para cima, aí vai destravar, o banco corre para frente, pode puxar o banco para frente que ele vai sair, vai destravar aí vai chegar uma hora que ele não vai sair mais, é esse o travinho aqui, é só levantar ela com a chave de fenda que aí o banco acaba de sair para frente, o banco sai para frente, esse daqui deu um pouco mais de trabalho porque essa, quando levanta aquela alavanca, esse aqui era para levantar também e destravar lá no trilho lá só que como está solto isso aqui ó, está sem esse parafuso aqui, não conseguia destravar o banco desse lado de dentro só destravava o lado de fora, que é onde tem a alavanca aqui ó puxa, esse aqui para cima, aí o banco destravava, esse só que só o lado de fora, só o lado aqui do lado da porta do lado de dentro não soltava, aí fui por trás, enfiei uma chave de fenda aqui, levantei isso aqui para cima aí o banco destravou o lado de dentro também e começou a sair para frente só puxar o banco todo para frente que ele vai sair é isso aí pessoal, monta o couro, sua Kombi em boas mãos, até mais